Que vontade, me deixaram novamente, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Com saudade, me liberte do papel, o que é que eu vou bater na vida com você, tchau! Para falar que ele fez uma força Vem para libertar meu sonho, nessa madrugada Vem para ler da história Vem para libertar meu sonho, nessa madrugada Vem para libertar meu sonho, nessa madrugada